Eu não sei te dizer o crescimento certinho, como foi, mas eu sei que uma das séries que me surpreendeu muito, que eu não esperava, eu tava em casa, inclusive tava morando aqui em Guarulhos já com a minha família, voltei de um campeonato lá fora, tava no quarto do meu irmão, o outro irmão Tiago, tinha a nova PC dele montada, e eu falei, meu, vou montar uma série aqui pra ensinar a galera a sair do Prata, que é o nível 1 do jogo, e até o Global. E vou começar ensinando as dicas básicas, como é que o cara tem que configurar o CS dele, o que ele tem que colocar, o que é importante, o que não é, fiz uns 40 minutos de só falação, nem joguei, o negócio tem mais de milhão no YouTube já. Esse negócio de configurar o bagulho é muito doido, né cara? Porque assim, eu, eu entro, vamos lá, vou entrar no CS, eu entro lá, tudo no máximo, e vambora. Performance, ó, lá embaixo. Tá errado, não é? Sim, é, às vezes já nem tem um PC tão bom, e aí o negócio tá estressado lá pra melhor qualidade possível. E aí aquele cara que quer ir um pouquinho, que já deixou de jogar só pra atirar e brincar, que quer ficar um pouquinho melhor, ele já, putz, deixa eu ver então, porque isso aqui é importante, né? Vamos parar de morrer pra esse cara aqui. Então, mas esse lance de você mexer nas configurações do CS, tu ganha vantagem, tô dizendo assim, vamos lá, o fato de eu desligar a renderização de um objeto me dá vantagem, ou tu mexe nas configurações só pra ter mais FPS? Cara, você vai ficar assustado agora. O que todo mundo acha, né, na verdade, e na verdade o que todo mundo tá buscando é otimizar o frame por segundo, né? Que é quando o seu processador tá processando ali cada frame da tela pra você ficar com o jogo liso. Então, o primeiro objetivo dessas configurações é o quê, meu? Otimizar pra ficar legal. Só que quando você começa a ficar muito tryhard, no CSGO tem uma granada que é a Molotov, né? Que é a incendiária. Então, você joga ela, ela vai espalhar um fogo, e nesse fogo sai fumaça. Uma fumaça escura. Aí o que acontece? Dependendo das suas configurações, essa fumaça ou tá muito mais escura, ou tá um pouco visível atrás dela. Entendeu? Então, o cara joga uma Molotov na frente dele. Venho eu olhar pro outro lado do fogo. Você tá vendo uma fumaceira má configurada. O cara tá ali vendo alguma coisa atrás. Tem uma vantagem aí. Entendi. Então, no nível alto, o cara tá procurando também a configuração, que faz ele ficar melhor que o cara atrás do fogo. Tá entendendo? Então, tipo, num nível muito alto, até isso tem. É, e se for pra pensar, quanto menos detalhes na tela, mais fácil você entender o que você quer entender. Também. E o que que são os gráficos? É, detalhe pra calar. Blur, efeito, luzinha, piscando. Você tira essa porra, você tira essas distrações. Mas é um negócio muito louco. Por exemplo, na época que eu tava, que a gente ficou melhores do mundo e tal, era uma mania muito grande, a galera... Porque no CS, você vai meio que copiando quem tá tendo sucesso. Essa que é a real. Então, a galera começou a copiar os jogadores de 2014, 2013, todo mundo jogando na resolução 1024 por 768. Negócio, meu, as televisões hoje são 4K, 4 mil, pouco, é outro nível, né? Então, o cara tava jogando ainda em 1024, esticando a tela dele pra 1920 por 1080, né? Então, você pensa, o jogo ficava meio feião. Só que, meu, o melhor jogador do mundo tá usando essa. Porque o cara quer... Até o jogador profissional fala, meu, vou copiar o melhor jogador do mundo, pô. Isso aí deve ser bom, cara. O melhor do mundo tá jogando assim. E aí, com o tempo, alguns jogadores foram colocando configurações maiores. E qual que é o lance? A configuração maior te dá uma imagem mais bonita. E aí, o cara ganhou um torneio com a configuração maior. Aí, o cara falou, opa, o melhor do mundo agora tá jogando com essa configuração. Inclusive, o Code era um cara que já usava uma um pouquinho maior. Já foi um pouquinho maior. Hoje em dia, a galera já tá usando 1980. Eu mesmo troquei a minha esse ano pra uma maior. E o que que eu tô... Por experiência própria agora. Por aumentar a resolução do meu jogo, eu tô com uma imagem mais bonita. Só que... Não chega a ser tanta parafernalha assim que me atrapalha jogar. É o suficiente com gráfico legal e sem prejudicar muito a minha performance. Sendo que antes eu tava jogando como? Só quero performance e o gráfico não me importa. Só que, meu, tinha alguns momentos que você tá muito longe, assim, do adversário e tal, que não tá tão perfeitinho ali o boneco dele como tá na outra, né? Isso aí talvez tá. Hoje eu acho loucura. Hoje eu acho loucura. Você fala, fala, joga na Miubit 4. Eu falo, de jeito nenhum, cara. Porque eu agora acostumei que o jogo é bonito, entendeu? Só que antes eu falava, vou mudar por nada. Tá bom assim, entendeu? É duro. E não mudou os players, né? Hoje o melhor do mundo joga como? Cara, hoje a maioria deles subiu muito as resoluções. Estão jogando com a imagem melhor. Chega desse negócio arcaico de só performance. Mas o gráfico eles deixam no mínimo, ainda. Ainda tem configurações. Não são todas no mínimo, cara. Não? Não, algumas estão ligadas porque dão um certo tipo de vantagem. Esse negócio da Molotov que eu te falei, do fogo, por exemplo, é uma coisa que a galera pensa. Faz sentido, vamos lá. Um monitor num torneio, ele é o quê? É 144 Hz? Os monitores mais comuns hoje em dia são 240. Mas a Alienware, por exemplo, que inclusive é patrocinadora do nosso time, tem monitor de 360 Hz já. Da hora. Mas e os que são usados em campeonatos? São o quê? Geralmente de 280? 95% 240 já. 240. Então, vamos dizer que eu configuro o meu jogo e tendo um computador maneiro, sei lá, o meu computador com essas configurações aí bate 300 FPS. Ainda assim, eu mantenho as configurações ou dá para eu mexer um pouquinho para chegar nos 240? Você está querendo dizer se você precisa estar sempre alinhado com a sua refresh ali do monitor, né? Ó, sendo bem sincero, especialistas aí de monitor vão me matar. Eu vou falar super experiência própria. O cara quer jogar liso, quanto mais FPS, melhor. Então, eu não vou ficar, ah, meu monitor é só 144, não vou querer jogar com 200, não. Tipo, doideira, dá para perceber a diferença no feeling. Então, quanto mais FPS, melhor. Só que ao mesmo tempo, aquele negócio, pô, você vai investir num monitor 360 Hz, sendo que seu PC está capengando para rodar o jogo com 100 FPS, está comprando a coisa errada para o momento, entendeu? Pois é, pois é. Vamos primeiro ter a performance do PC, vamos pensar no monitor. Só que o monitor é uma coisa muito doida, cara. O monitor, se você usa o de 60 Hz, quase tem dor de cabeça hoje em dia. Vai ficar ali, o mouse passa, parece que está deixando um rastro em tudo. É, horrível. Você olha no monitor do cara, se você pegar ali no dele e fala, você estava jogando 60 Hz aí. Eu consigo dizer, precisa só de ver a seta dele. Tão doido que é. Então, se eu tiver que jogar na 60 Hz hoje em dia, é impossível. Só que é o seguinte, é aquele negócio do que você está acostumado, né? Talvez o cara que tem 60 Hz em casa nunca viu o 144 Hz e ele fala, ah, que isso, está de boa, nem sinto. A hora que ele sentir, ele vai falar, caraca. Pode crer. Então, existe uma melhora na performance, é muito mais liso, jogabilidade muito melhor e faz diferença. Quando você pula do 60 para o 144, é muita diferença. Quando você pula do 144 para o 140, já não é nem metade daquele outro pulo que você deu. Mas ainda existe a diferença, entendeu? Por isso que essas empresas de tecnologia investem tanto em esportes, né? Porque faz todo sentido, você investe em esportes e vai aumentar a comunidade que prefere comprar... Ih, morreu Luiz. Prefere comprar o melhor do melhor do equipamento. E você está fomentando uma comunidade que tem essa preferência. Então, para uma loja que vende isso, faz todo sentido você patrocinar o esporte. Até porque as tecnologias vão mudando, né? Só você vê o cartão de memória, há muitos anos atrás. Eu estava vendo até uma matéria na internet de um satélite que enviaram, de um objeto espacial que enviaram, em 1970, mandaram com 70 megabytes, cara, de espaço. Porra! Hoje em dia a gente tem o quê? Um celular na mão com 32 gigabytes. É, o iPhone 13 tem um terra. E aí você pensa, os caras mandaram para fora do planeta com 70 megabytes. E aí a gente fala, nossa, nada a ver. Mas, pô, estamos falando há 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Que já era um absurdo isso daí. Sim, evoluiu muito rápido, né? Muito rápido, cara. Nunca mais, a gente estava conversando no outro flow isso, nunca mais talvez a gente vai ver um avanço da tecnologia tão exponencial quanto a gente viu na nossa geração crescendo, né, mano? É. Isso é louco. Mas você estava lá em 2012, né? Que é a época que o CS estava mais, você até pensou em desistir no bagulho. Mas aí rolou a virada que o CSGO foi lançado. Tu começou a investir nessa comunidade, a comunidade do CSGO foi crescendo, foi gradativa, demorou um pouquinho aqui no Brasil. Mas quando foi que você sentiu que o CS explodiu aqui? Então, cara, o que aconteceu foi que em 2013, 2014, foi toda essa pegada de Games Academy de novo, tentando fazer os times jogarem em torneio. Lembro que na época a gente era bastante parceiro da Razer, inclusive. Ajudaram muito a gente a fazer os campeonatos, dar premiação para a galera em equipamentos, em torneio. Os caras foram muito parceiros. Então a gente estava tentando criar um ecossistema ali que fosse bacana para o jogador ter um motivo para estar jogando. E aí 2014 para 2015, então acho que foi janeiro de 2015 ou 2014, a memória vai me pegar várias vezes. Um desses dois, cara, sabe o X Games que rola de inverno e tal? Eles estavam fazendo um X Games em Aspen, no Colorado, lá nos Estados Unidos. E por algum motivo adicionaram o Games, cara. Adicionaram o COD e CS lá no X Games. É que X Games é bagulho de esporte radical. De neve, nesse específico. E aí para ajudar... Olha para você ver como é importante um torneio brasileiro que deu uma vaga para fora. Então esse torneio foi anunciado. E qual que era a beleza desse torneio? Os caras iam mandar você para fora com tudo pago. Iam pagar suas pedais e seu voo. Então já, pô, mais caro estava por conta deles. Bastava você ganhar o qualificatório no Brasil. Então eles vieram, montaram o qualificatório. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.